Eu sou Mária Ferreira e esse é o nosso Giro de Notícias, voltando pra você. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, nós vamos trazer as principais notícias no Brasil e no mundo. Pacientes são convocados para cirurgia de catarata em Petrolina. A meta é realizar cerca de 2 mil atendimentos. Podem passar pela consulta e posterior cirurgia apenas os pacientes que tenham guia marcado pelo município de Petrolina. A Prefeitura de Petrolina está convocando pacientes para a cirurgia de catarata. E, de acordo com o órgão dos 2.300 inscritos, apenas 500 foram contatados entre os dias 20 e 24 de novembro, via ligações telefônicas. A meta é realizar cerca de 2 mil atendimentos. Podem passar pela consulta e posterior cirurgias apenas os pacientes que tenham guia marcada pelo município de Petrolina. Por isso, é necessário atender as ligações para pegar as marcações. Maiores informações você encontra no g1.com.br Petrolina e região. Com ciúmes, marido mata o homem que chamou a mulher dele para dançar em uma cidade do Agreste Pernambucano. O caso foi registrado pela polícia civil no domingo, dia 26. O homem foi assassinado a tiros pelo marido de uma mulher após convidá-la para dançar em uma festa na cidade de Paranatamá, Agreste, de Pernambuco. Segundo a polícia civil, o caso foi registrado no domingo. Ao G1, a polícia civil disse que Damiel Lopes de Carvalho, de 35 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar local após ser encontrado com perfurações de arma de fogo em um sítio. Segundo relatos repassados à polícia civil, a vítima estava em uma festa quando teria chamado uma mulher para dançar. Momento em que o autor, esposo da mulher, teria o abraçado e atingido a vítima com disparo de arma de fogo a queima-roupa. Maiores informações você acompanha em g1.com.br Caruaru e região. Com dois meses de atraso, Pernambuco apresenta metas de Juntos pela Segurança e promete reduzir crimes em 30% em dois anos. Metas deveriam ter sido apresentadas em setembro. Governo pretende reduzir homicídios, violência contra a mulher e crimes contra o patrimônio, roubo e furtos de veículos. Com dois meses de atraso, o governo de Pernambuco apresentou hoje, segunda-feira, as metas estabelecidas para o programa Juntos pela Segurança. Trata-se de uma política estadual lançada em julho para substituir o Pacto pela Vida, implementado em 2007 pelo ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014 em um acidente aéreo. Entre as principais metas apresentadas estão a redução até 2026 de 30% nos números de homicídios, violência contra a mulher, crimes contra o patrimônio e roubo e furto de veículos. O lançamento foi feito pela governadora Raquel Lira, acompanhada de chefes da Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. Maiores informações você encontra em G1, Pernambuco. Vamos falar de fé. Festa do Morro da Conceição de 2023 deve atrair 1,5 milhão de fiéis até o dia 8 de dezembro. A popular festa do Morro da Conceição de 2023, que chega aos 119 anos, deve atrair 1,5 milhão de pessoas em 10 dias. A informação é do padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que concedeu entrevista à Rádio Jornal na manhã da segunda-feira, dia 27. A programação, que começou em 16 de novembro com a pré-festa, será realizada até o dia 8 de dezembro, quando ocorrerá a grande procissão de encerramento. Essa semana, inclusive, é marcada o início da procissão de abertura, amanhã, terça-feira, dia 28, e será realizada uma concentração do Parque Urbano da Macaxeira, a partir das 17 horas, com rumo à Praça do Morro da Conceição, para hasteamento da bandeira e solene celebração da abertura da 129ª edição da festa. Maiores informações você acompanha no site jc.ne10.org.br. E para finalizarmos o nosso giro de hoje, Novenário da Imaculada Conceição em Araripina, terá início amanhã, e Padre José Newton faz um convite muito especial para a festa da padroeira. Está chegando o início das festividades, em honra à Imaculada Conceição na cidade de Araripina. E o município iniciará amanhã o tradicional Novenário da Imaculada Conceição, uma festividade religiosa que reúne fiéis e devotos para celebrar a padroeira da cidade. O Padre José Newton, líder espiritual da comunidade, fez um convite e entrevista à TV Ativa do Araripi para que os fiéis participem ativamente da festa da padroeira. E a matéria na íntegra você encontra em www.totalmenteversátil.com.br. Os vídeos você acompanha no canal do YouTube da TV Ativa do Araripi. E esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje.